E boi é laço, boiadeiro tá chamando E boi é laço, boiadeiro tá chamando Olha o boi que não responde, boiadeiro tá laçando Seja cavalo, seja montado no touro Boiadeiro vai na cela, boiadeiro vai no couro Seja cavalo, seja montado no touro A mangueira arrebentou e o boi fugiu pro mato Vou chamar seu boiadeiro, já não sei mais o que eu faço A mangueira arrebentou e o boi fugiu pro mato Vou chamar seu boiadeiro, já não sei mais o que eu faço Eu não sou daqui, peço licença pra entrar Eu venho de longe, peço licença pra entrar Eu venho de longe, peço licença pra entrar E jeito, e jeito, a hora de laçar meu boi E jeito, e jeito, a hora de laçar meu boi E jeito, e jeito, a hora de laçar meu boi Peço de boiadeiro, quem vem lá Boiadeiro sou eu Mas olha boiadeiro, boiadeiro boia Quem conhece a silabra o boiadeiro chora Mas olha boiadeiro, boiadeiro boia Quem conhece a silabra o boiadeiro chora Cheguei morena, cheguei Cheguei pra firmar agora Foi no ombar do tambor que eu vim Sou boiadeiro caboclo de São Vangola Eu não tenho pai nem mãe Ninguém pra rezar por mim A minha mãe é Nossa Senhora E o meu pai, Senhor do Bom Fim A minha mãe é Nossa Senhora E o meu pai, Senhor do Bom Fim E quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu Boiadeiro apareceu Quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu Boiadeiro apareceu Getue